Música A gente era muito foda na época. A gente é ainda. Sequestraram o teatro. Música É uma recordação muito feliz de um período ali num contexto de redemocratização brasileira. Os jovens ganhando voz novamente, querendo se expressar nas ruas, querendo se expressar através de banda, através de arte. E foi uma iniciativa muito legal do pessoal do Replicantes criar uma espécie de estúdio, loja e gravadora. Então era um ambiente e bar também, de certo modo. Os anos 80 é aquele liquidificador de tendências fantásticas. É o movimento pós-punk, digamos assim, que começa em Porto Alegre bastante atrasado. Os Replicantes são de final de 83. E apesar do punk ser de lá de 76, 77, pouco se ouviu falar, pouca repercussão tinha esteticamente, musicalmente aqui. E os Replicantes foram bastante pioneiros nisso, né? No Rio Grande do Sul, com toda a certeza, mas foi como se fosse assim, jogar um fósforo na gasolina. Porque era óbvio que as coisas tinham que mudar. A gente tinha que sair daquela coisa hippie, astral, de rock progressivo, etc. Que é muito bom, etc. Mas todo mundo estava de saco cheio. Realmente era muito empolgante. Era uma efervescência que tinha na cidade. Principalmente no Bonfim, em arredores ali. O bairro Bonfim tem 30 mil moradores e é um dos mais tradicionais. A área que hoje constitui o Bonfim sempre foi habitada pelas minorias raciais, pelos desvalidos e pelos marginais. A juventude se expressando através das bandas, da música, tinha espaço para tocar. As pessoas abriam os lugares, a gente realmente fazia show para muita gente. Era música, era cinema, todo tipo de arte, fotografia. Então era um cenário muito legal, o pessoal realmente discutindo aquilo. Uma empolgação no ar. Então aqueles anos de, digamos ali, de 82, 83 até o final dos anos 80. Foi muito, muito legal mesmo. Tinha muita coisa acontecendo. Tu ia nos bares e vi o pessoal nas mesas, discutindo aquelas discussões acaloradas. Todo mundo realmente achando que ia fazer alguma coisa que ia mudar. Durante um tempo, aquilo ali foi a cena de Porto Alegre. A gente ajudou na cena de Porto Alegre. O grande problema é que foi na pior época do Brasil, na época contemporânea. Foi a época em que a inflação chegou a 80%. Os jovens iam lá e não tinham dinheiro para uma cerveja. A gente sabia de uma banda que era o Sex Pistols, que começaram sem saber tocar e fizeram aquilo tudo. E aí a gente pensou que, bom, se eles não sabiam tocar e fizeram aquilo, a gente tem alguma chance, não sabendo tocar, de fazer alguma coisa.